TuaZero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de TuaCast. Hoje é quinta-feira. Mentira, hoje não é quinta-feira pra gente agora, mas vai ser quinta-feira. Toda quinta-feira um episódio semanal pra vocês. A gente traz aqui muita gente do mundo do basquete. Às vezes a gente faz conteúdo só nosso, que a gente fica debatendo o que tá acontecendo no MB eventualmente. Exato. Mas tem casos muito específicos. E hoje o nosso convidado é de honra. É de honra, mas já vamos falar dele já já. Antes eu peço pra você seguir as nossas redes sociais aqui. Ali você recebe todas as informações do programa, dos cortes, de tudo, fofocas. Fofoca, principalmente a gente adora fofoca. E a gente adora foca. Atualidades. É isso. E que mais? Agora a Gabriela fez uma pose. Ah não, desculpa, acho que você terminou de falar. Não, não ia. Então tá. Então já segue também. A gente tem que acelerar hoje o programa. Então pode ser que a gente fique um pouco atrapalhado, né? Em respeito a tudo. Atrapalhado sempre é. Não, você. Seja também o canal Chuá, porque tem muito conteúdo da hora. Nas redes sociais também. Dá uma... Vai lá. E também eu aconselharia você na playlist aí no YouTube onde você tá assistindo a gente, porque você vai ter acesso a todas as entrevistas. Vai lá fazer o seu... A sua maratona de assistir tanto personagem do basquete de dentro, fora da quadra que a gente traz aqui, do basquete, que não joga basquete, que são de outros esportes. Eu assistiria todos. Tá bom? É isso. Siga também as redes sociais da Live de Esportes. O produtor aqui que tá com a gente. Tô falando aí pra ele. Tô falando aí pra mim. Os meninos que fazem tudo isso acontecer. Vai lá, cola lá. Tem muito conteúdo da hora de esportes. É isso? Vai, Guilherme. É, e a gente tem que falar da KTO. KTO.com, nossa parceira. Vai aparecer aí o QR Code na tela. Pega seu celular, aponta aí com a câmera, que já vai te levar lá pro site da KTO. Faça o seu cadastro e no seu primeiro depósito use o código GIOVA, que vai te dar um bônus de vinte por cento pra você fazer, pra você brincar lá. É pra gente brincar, se divertir, dar uma pimentinha nos jogos dos esportes que você assiste. Então você pode ir lá apostar no futebol, pode apostar no vôlei, pode apostar no tênis. Guilherme. Mas voltamos ao nosso grande lema? Vamos. Não acompanhamos esportes menores, aposta no basquete, pô. Ah, quer apostar em outro esporte o quê? É, então vai lá na KTO, faz o seu cadastro, código de ovo tá na tela, tem muita coisa legal, dá pra você principalmente apostar no NBB, que é. Olha só. O tema do nosso convidado hoje aqui. Quem é o nosso convidado? Ah, Gabriela, é atração internacional hoje aqui. Que isso? Armador do Flamengo, bicampeão de NBB, campeão de Liga das Américas, que agora é BCLA, né? Eu tendo a falar ainda Liga das Américas e campeão do mundo com o Flamengo, armador do time, ele deu uma voltadinha lá pra Argentina, mas agora tá aqui de novo com o Flamengo, Franco Balbi, seja muito bem-vindo e obrigado. Bom, muito obrigado pelo convite, pra ser estar aqui, é, e obrigado pela sua apresentação, né? Não, pelo menos. Acho que é demais, é demais. Não é não, eu exagerei, eu falei alguma coisa que não aconteceu? Não. Então, tudo mérito seu, tudo mérito seu. Tudo mérito seu, do Flamengo e e obrigado de novo por estar aqui, a gente gosta de, é, lógico, trazer todo mundo, mas quando é jogador é especial. Mas ultimamente a gente tá com um pezinho na Argentina, né? É verdade. Mas é a segunda pessoa, terceira, não, coisa da da Espanha. É, o Otávio é da Espanha, tá bom, mas tá com um pezinho na Argentina, a gente tá curtindo, vai. É isso, e e bom, a gente vamos começar do começo, né? Porque a gente quer saber como que o basquete entrou na sua vida, como você foi parar no basquete, quem que te influenciou? Bom, é, eu sou de uma cidade perto de Buenos Aires, que é, fica a 150 quilômetros aí de Buenos Aires e na minha cidade na época tinha muita publicidade na na TV local de de clubes de da cidade. Eh e aí eu assisti uma publicidade de de um time de lá que meu pai jogava futebol eh convidado treinar basquete e aí eu assisti na TV e eu falei pro meu pai que eu queria ir jogar basquete. Ninguém na sua família nunca jogou? Ninguém, meu pai jogou sempre futebol, não profissional, um pouco mais amador ali na na cidade, na na região ali eh e eu falei pra ele que queria ir jogar basquete e ele me levou lá com cinco anos que eu tinha. Cinco anos? Cinco? Lá é muito comum de começar a escolinha com quatro anos, tem escolinha. Ó lá Deus, estamos atrasados. Estamos atrasados, porque a gente tem uma filha de cinco, agora vai fazer seis. E o Guilherme fala? Ah, tá tranquilo, agora já foi, janeiro tá lá. É, lá é muito, é muito comum que as crianças mesmo tem até escolinha clubes com escolinha até de dois, três anos também. Eh pra, mas recreativo e tudo isso. Aí eu entrei com cinco anos, comecei eh eh categoria lá mais jovem, lógico eh e dali nunca mais eh saí de dentro de uma quase basquete. Mas cê jogava, cê jogava futebol, cê praticava outro esporte ou não? Não. É, também com cinco, né gente? Não. Agora com muita coisa. Não, é, é muito comum em cidade pequena, igual a que eu sou, de criança fazer dois esportes. Entendi. Mas futebol e basquete principalmente, mas eu nunca quis jogar futebol, meu pai até tentou me levar pro lado dele sempre, mas. Mas ali cê foi picado pelo mosquitinho do basquete. É, exatamente. Aí o basquete falou, não fez isso. Exatamente. Entendi. E aí você, dos cinco, aí cê fica, qual a cidade? Desculpa, cê não falou. É, Hunin. Hunin. E aí você ficou, fez as categorias de base lá e aí dali já foi pro adulto? Não sei como funciona. Sim. Aí eu fiquei nesse clube de cinco até quatorze anos, quinze anos. Nossa, e infelizmente o clube não era o clube mais poderoso assim de economicamente e tudo mais. É, só ficava ali tendo basquete por causa de um treinador que fazia tudo. É, tudo é roupa, é tudo, ficava cuidando de tudo que você pode imaginar. Aí no momento ele resolveu sair e ir pra morar na na Itália e o clube infelizmente fez mais um ano de de basquete e parou. Uhum. Até agora não tem, não tem categorias de de basquete. Só ficou futebol, porque era um clube de futebol também. Aí eu mudei pra outro clube que é que é mais conhecido como formador de de jogadores. Sim. Pra dar, pra dar esse pulo pro profissional. Na minha cidade tem, agora eu acho que tem quatro, cinco times de nível profissional. Uhum. É. Mas esse time que você foi, era da sua cidade? Era da minha cidade ainda. Ah, bom. Tá. Na época tinha dois times na segunda divisão, que lá a segunda divisão é muito forte. Uhum. É, e aí eu fui pra um deles. Que é, na verdade, quando eu já começava a me destacar, eles começaram a me procurar pra eu ir jogar lá nas categorias de base. Só que o meu pensamento na na época era que eles tinham eh na minha na minha idade tinha dois ou três times. Eh categoria A, categoria B e categoria C até. E aí eu pensava o seguinte, eles têm um quase vinte jogadores da minha idade. Uhum. Como que eu vou me desenvolver? Claro. E continuar melhorando se tem vinte? E isso aqui, ó, ah, achei ótimo que você já falou isso, porque é essa mentalidade sempre que que a gente, pelo menos o pessoal, né, vem perguntar pra gente, ou o atleta, ou o pai do atleta jovem, assim, ah, que que cê acha pro meu filho? A resposta é sempre a mesma, que ele tem que jogar. Tem que ter espaço, não adianta você, dizer, ah, não, mas poxa, o time tal, o time X, que é o melhor da categoria, chamou meu filho, tá, ele vai ter espaço. Uhum. Assim, é exatamente essa mentalidade que é importante, né? E e você desde cedo, mas isso foi alguém que já te orientava, você já tinha essa mais ou menos. Não, eu tinha esse pensamento porque eu gostava de treinar, de 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 continuar melhorando, eh, e aí meu treinador desse time que que depois acabou, ele é, ele me recomendou continuar num time que talvez tenha essa formação de de jogadores e que eu tenha esse espaço pra continuar treinado e que alguém esteja de olho no no que eu tava fazendo em em tentar me melhorar pra pra tentar virar jogador profissional, né? Uhum. É, então eu segui essa essa dica dele de ir pra um time que na época era o segundo ou terceiro melhor time da cidade, uhum. É, e continuar me formando como como jogador. É, assim, eu poderia ter ido pra pra outros times e ver que acontecia, mas, eh, eu achava muito mais, eh, legal pra mim, na, no momento, continuar me, eh, me desenvolvendo como como jogador. Que da hora, né? E aí você falou pra, não foi o sonista já de cara? Não, não, eh, esse time era um time que jogava, na época jogava um campeonato regional de lá pra pra conseguir a vaga na terceira divisão da da Argentina. Tá. Aí eu formei parte do time adulto com de seis anos ali que o treinador eh era um treinador reconhecido na época ali que jogou na seleção argentina e tudo eh e aí eu joguei por três anos se eu não me engano e depois passei pra um time que já tinha que já era profissional que é ciclista de de Juninho. Tá. É. Aí eu já comecei a carreira lógico treinando com minha categoria de base porque na época eu era juvenil eh com 17 anos que eu tinha eh e formando e treinando com o time eh profissional que na época que eu cheguei lá nesse nesse clube tava na primeira divisão da da Argentina. É. Você acha que isso faz diferença? A gente já pergunta assim pra todo mundo que você treinar num clube que tenha um time adulto, que não só ser de primeira divisão ou segunda, você acha que é importante isso pro desenvolvimento do jogador? Eu acho que é importante, mas mais do que nada é importante você não pular etapas, né? De de o que eu digo é você se destaca muito na sua categoria e de repente querer pular pra um time que tenha que tenha eh que tenha time adulto de profissional ou não, mas eh esquecendo de jogar na sua categoria, de treinar com a sua categoria porque nas vezes acontece muito que um jovem se destaca muito em com de sete anos e já talvez não treina muito com essa categoria e passa a treinar com categorias maiores por causa da da competição mesmo dele e tudo mais. Eu acho que isso foi uma uma coisa que eu aprendi de de não pular eh etapas eu eu fiz tudo a escadinha desde que eu comecei até ser profissional eu nunca de de jogar com minha categoria sempre queria jogar mesmo treinando e jogando com adulto nas vezes eu jogava igual com com minha categoria. Não, mas eu fiquei interessado você falou da terceira divisão, né? Eu eu sei bem que na na Argentina você tem a a primeira divisão do campeonato nacional, a segunda divisão é muito forte, né? Que é TNA, né? Uhum. Eh aí eu já eu já não tenho mais tanto conhecimento. Essa terceira divisão ela é regionalizada? Ela é regionalizada mas agora pra você ter uma ideia eu acho que na última edição que teve eu acho que foram cento e poucos times de todo o país. É. Aí vai vai por 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 província. Por província. É isso. Isso. E e e nesses 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 cento e poucos times, né? Nessa terceira divisão tem alguma regra em relação a questão de relação a questão de idade eh ou não vai com com quem você quer. É eu acho que tem agora eu acho que tem pode ser eu acho que quatro adultos e o resto tem que ser ou sub vinte e três ou mais novos. Que é é só que é é difícil porque é de cento e poucos times eles só tem acho que só tem uma baga ou duas pra você conseguir jogar na 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 segunda divisão. É ascender pra segunda divisão. Então eu acho que fica muito muito grande muitos times pra duas vagas que tem. É não isso sem dúvida alguma mas o que eu acho interessante que que é uma das minhas críticas a LDB é que na verdade a LDB o fato de ser vinte e três anos eu acho que poderia ser uma segunda divisão. Uhum. Né? Com nesses moldes você tem ah você pode quatro jogadores acima de vinte e quatro anos. Uhum. vinte e vinte e três anos. Né? E e aí todos essa porque assim a LDB é legal muito legal pelo amor de Deus não quero mas é sim 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 só que você vai jogar contra os mesmos caras que você tá jogando desde os quatorze anos são sempre os mesmos você precisa enfrentar outros né? Eh que eu acho que foi o que você acabou de falar aqui também né? Você jogava na categoria na sua categoria mas jogava sempre na de cima no no adulto né? E isso que eu achei interessante por isso que eu quis perguntar né? Eh tem alguma outra categoria abaixo dessa ou a terceira é a última? Não depois tem os classificatores pra você conseguir jogar essa categoria. É muito é muito. É muito. Então a gente o Silvio Santander aqui a gente tava falando até o Otávio não sei o que e a gente fala que a diferença entre também aqui no Brasil enfim na Argentina da para a Argentina é que a quantidade o volume de times é o que é o diferencial aqui a gente tá falando óbvio que o país é menor comparado ao Brasil não sei o que mas lá pra regionalizar também aqui né? Dá pra pegar as regiões e tratar como vocês tratam assim vamos regionalizar cento e cinco trinta trinta times cento e alguma coisa sabe tipo é muita coisa é muito sai muito talento ali né? Cê consegue pescar os talentos que vão saindo. É e o que não mas o que eu acho assim é o o Brasil até tem você pegar. Cento e cinquenta times regionais. Tem. Porque assim. Eu entendi. É claro que o nível não vai ser o melhor mas assim eh a gente teve no Pará. Pará é no norte do país e tal e eu tava conversando o pessoal de lá falou mas como é que é o campeonato adulto masculino aqui né? Falou lá o campeonato adulto tem dois times que é o Pai Sandu e o Remo. Como só tem dois? É mas tem um outro campeonato aqui que é de adulto também que tem uns dez times eh só que assim eh tem tem muita burocracia pro pessoal se inscrever no campeonato e aí burocracia o pessoal não se inscreve. Então ao invés de você fazer um campeonato com doze você faz um com dez aqui ele não é da federação e o outro com dois. Então eh falta essa questão organizacional também que eu acho que a gente tem um campeonato com dois. Então eh falta essa questão organizacional também que eu acho que a gente tem um campeonato com dois. né? Sim. Foi ali acho que acredito que nos a partir dos anos noventas que que começou a se organizar mais isso não foi? Sim sim eu acho que tá lá tá muito muito organizado tem lógico que como em todos os lados tem gente que gosta mais e gente que gosta menos do da organização que tem lá eh mas eu acho que já tem uma uma criação de de liga de de TNA agora é Liga Argentina que que se chama eh que já é isso ali não vai ninguém vai ninguém vai tirar tudo que tá ali não vai ninguém vai tirar isso eu acho que que isso é legal pra pra continuar desenvolvendo jogadores lá também tem a LDB que que com diferença daqui eh lá joga no mesmo campeonato que joga o time adulto a LDB joga no dia anterior ou antes do jogo do time adulto que eu tenho um pensamento muito particular que acho que não deveria que não deveria ser assim tá porque os meninos não treinam mais do que jogam joga mais do que treina da LDB da Argentina então o desenvolvimento deles acaba sendo mais na hora do jogo que na hora do treino quando na minha opinião teria que ser mais no treino que no jogo eh mas essa questão organizativa eu acho que que tá 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 bem focada pra 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 todos os clubes como é que vai ser todo ano a TNA ela é organizada pela Liga Nacional ou pela Federação? Pela Liga Nacional. Então eh primeira divisão e TNA. Uhum. E aí a terceira divisão? É pela confederação. Confederação. Argentina. É isso que é não é é é exatamente isso né? A gente é o B a base não é assim. Não é assim. É bom a gente olhar pra gente entender o que funciona né? Hoje pois claro você tem é aquilo que você falou os formatos como são feitos tá muito time pouco time isso aí a gente questiona mas o fato do o profissional ser cuidado pelos clubes e o formativo pela federação eh eu acho que é é é interessante é um modelo que tem funcionado não só na Argentina mas se você pegar na Espanha funciona assim na Itália funciona assim e aí por né que são os países que a gente tem conhecimento né e e é o que falta um pouco pra gente aqui né de a gente ter ter esse foco realmente na formação dos atleta que é a formação dos atletas que é onde a gente quer chegar também né é é podemos já pra esse lado é como é que você vê a formação do atleta ou seja vocês hoje com essa quantidade de clubes treinando é você vê que na Argentina hoje você tem treinadores capacitados pra formar atletas? É eu acho que é uma uma coisa que eu gosto muito de de categorias de base né? Sim. É até eu tento me envolver não no Flamengo não no Flamengo se não em todos eh os os clubes que eu passei eu tento sempre olhar pras categorias de base é porque eu acho que ali tá o o crescimento do dos clubes também é é mais importante as categorias de base pra mim que o time profissional até. Sim, sim. É então eu acho que hoje é o resultado é mais importante que é que a formação de de atletas. Ah sim. Se ganhar e ser campeão de categoria sub-12 é mais importante que você formar ou o dia de amanhã ter dessa categoria sub-12 tem oito jogadores que que ou seis metade vão por metade de time que possam continuar uma uma carreira ou continuar ou continuar se envolvendo profissionalmente né? Sim. Então eu acho que é é tanto a não sei se é é é muito mais é por causa dos treinadores ou ou por causa dos clubes também mas eu vejo que é por exemplo na Argentina na minha cidade é os treinadores de categoria de base são professores de educação física. hum hum. E antigamente quem era treinador era era treinador de de basquete de basquete não o professor de educação física quem talvez o professor de educação física saiba é muitas coisas mais que o treinador de basquete não tô desmerecendo. Não. Claro, claro. Não, mas é a mesma coisa que a gente pensa aqui. É. Então eu acho que que essa parte de de você se formar e de você formar é pessoas e e possíveis jogadores é tão pouco perdida porque o resultado é mais importante que é que essa questão de de formar. É. Eu só quero aplaudir porque assim quem tá escutando o podcast ou tá assistindo a gente todo toda assim são todas as pessoas que vem aí sem se fala a mesma coisa a categoria as categorias de base estão mais preocupadas em ganhar campeonatos que às vezes a longo prazo não sei se serve pra alguma serve óbvio ganhar sempre é legal pelo amor de Deus mas assim como formação de atleta não tá acontecendo. Não. Não porque você ensina os garotos a que só vale ganhar. É. Exato. E ganhar a qualquer custo. E ganhar a qualquer custo. Exato. Aí vai um time que consegue pegar um monte de jogadores jogadores que são bons dos outros lugares formam super time. Eu lembro que é é no nessa nessa equipe da minha cidade a gente era o último do campeonato todo ano todo ano todo ano todo ano era o último mas mesmo assim toda semana a gente treinava três vezes por semana toda semana os doze quatorze jogadores que eram estavam todos os anos os mesmos ninguém desistia assim de ah não tamo ganhando tá bom vou parar não vou 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 pra outro clube que talvez ganhe um pouco mais esteja um pouco mais pra cima e quando a gente ficou em acho que foi em fato que ficava em terceiro foi como sair campeão do mundo pra nós é mas pra chegar em terceiro foi todo um processo de de trabalho sabe de e e a gente não é que é é perdia e ficava desanimado ou ou não ia pro dia seguinte pra treinar é tentava melhorar no no treino sabia de que mas você acha que isso acontece por quê? Porque era o 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 tem que jogar a bola, que é ele que tem que decidir. Então, eu acho que isso acaba atrapalhando o desenvolvimento, porque você tenta fazer o que o tio pai pede mais do que o treinador. E a figura do treinador, a imagem do treinador, acaba sendo nada. Eu queria fazer uma pergunta. Você acha que faz sentido? Você acha que esse histórico dos jogadores que se preocupam, e isso não só os jogadores, como os técnicos e o time, se preocupam em vencer, e a mentalidade disso, e não em fazer o trabalho, isso tem reflexo, quando o cara chega no adulto, na questão de fazer o trabalho, sabe assim, do treinamento individual, de ter que treinar, de ter que melhorar no treino, não sei o quê. Você acha que esse espelho do que acontece na base reverbera também no adulto? Eu acho que se você criado com uma cultura de treinamento, você vai levar para o resto da sua carreira. Tá. De tentar todo dia ser um pouco melhor. Que é a questão individual. Individual. Isso. E no coletivo vai te dar, eu acho, mais ferramenta para você se adaptar ao que o teu treinador pede. O que você acha, por exemplo, eu faço essas perguntas, porque tem muito jogador que assiste, que está em categoria de base, o que a gente falou aqui antes de estar gravando, os pais, você hoje joga em alto nível, nos melhores clubes que tem no Brasil. Você é armador, o que é o trabalho, o que é que faz com que você seja sempre bom ou melhor na sua posição, independentemente se você está jogando, mas individualmente, entendeu? O que que faz isso para você? Eu acho que a primeira coisa é saber que sempre você pode crescer, melhorar seu jogo. E mais agora que o jogo muda muito com o correr dos sainos e tudo mais, vai mudando muito. Antigamente, talvez, era um jogo mais quieto, mais de posse de bola, de parar a bola, de fazer um pouco mais de jogada. Agora é um pouco mais corrido, de decisões mais rápidas. E eu acho que tudo isso tende para evoluir ainda muito mais. E eu acho que você saber o que você precisa melhorar é um passo na frente de que não tem essa capacidade para saber. Eu sempre tento ver o que eu estou fazendo, não mal, se não para melhorar. Por exemplo, na pandemia, eu comecei a treinar com o Fred, ali no Flamengo, a gente começou a treinar junto muito mecânica de arremesso, que eu achava que arremessava bem. Eu tinha 29 anos, 30 anos, e eu achava que arremessava bem. E ele me corrigiu algumas coisas de arremesso, algumas coisas de tomada de bola e tudo mais. E eu acho que isso faz uma grande diferença na hora de você treinar, porque você treina mais a consciência do que você precisa melhorar. E eu acho que isso é o que eu tento passar para os mais novos, geralmente, de eles saberem por que estão fazendo e para que estão fazendo qual e tal coisa. E eu acho que isso faz diferença na hora de você se preparar para ser jogador de categoria de base ou jogador de adulto. Aliás, o Fred é uma das poucas coisas que a gente vê no Brasil. O Fred é um técnico contratado para desenvolvimento do jogador. Ele é um assistente técnico, mas ele não cumpre a função clássica do assistente técnico. Mas sim de só dar treino específico para vocês. Exatamente. Treino de arremesso, treino de conseguir jogar um contra um, criar seu próprio arremesso, diferentes definições perto da cena, para desenvolver mesmo o atleta. Se está com dificuldade de dribbling, ele tem trabalho de dribbling, tudo isso. É fundamental isso. E lá com o Flamengo, você consegue, você falou que gosta de acompanhar a categoria de base, você consegue acompanhar lá, ver os jogos, eventualmente algum garoto que quer treinar com você, você tem essa disponibilidade, como é que funciona isso lá? A gente treina, tem alguns garotos que treinam com a gente, mais novos ali, mas eu sempre tento, agora eu comecei a assistir um pouco mais, mas os jogos e talvez, às vezes, os treinos, quando a gente treina pela tarde, eles estão treinando ali, e eu tento acompanhar esses treinos, mas se ninguém vem me pedir um conselho, alguma coisa, eu fico ali na... Mas você está disponível. Eu estou disponível. Você também está disponível. Exatamente, molecada. É isso. Vejo muito disso, tenho ido acompanhar bastante jogos também, de base, dou um treininho aqui, outro ali, e que você vê assim, eu quero acreditar que não é falta de interesse. Não, mas às vezes é vergonha, a gente é vergonha. É vergonha. Vou chegar lá e vou falar, oi. É, não, mas assim, venham falar com a gente, venham, porque assim, a gente gosta de falar, de passar o conhecimento para frente, eu acho que isso que é legal. Então, é legal saber que você ainda na ativa, já está nessa disponibilidade. Sim. Né, então, será que isso é uma, você tem muito basquete ainda, tá? Mas será que isso é um, algum sinal de para onde você pode ir, depois que parar? Eu, eu já comecei a pensar no, Ah, não. Pergunta a gente. Ah, para aproveitar o cancho. Ah, está certo, está certo. Não, é uma coisa que eu gosto, de desenvolvimento de jogadores. Não sei se como treinador, ou como o quê, mas eu, na minha cabeça, eu tenho um, a ideia de fazer um projeto de, de categorias de base, de, de que o clube tenha, tenha as ferramentas para conseguir desenvolver jogadores. e com ferramentas, estou falando de que os clubes tenham três quadros, pelo menos, para você conseguir, que ninguém perca treino, né? Sim. porque acontece muito isso. Na, na minha cidade, o que eu falava anteriormente, que, talvez, é, os clubes têm, vinte, trinta jogadores, nas, nas categorias de base. E aí, não tem quadra para todos, não tem bola para todos, não tem, é, cesta para todos. Então, você acaba perdendo essa, essa formação, e só vai nos que, você vê que, pode, é, pode ser bom. Uhum. E acaba deixando alguns de lado. Então, eu acho que, quanto mais quadros, e mais, é, ginásio para treinar, os clubes tenham, é, eu acho que a capacidade de desenvolver é muito maior. E, e, nessa, nessa questão do envolvimento, já falou bastante, tal, é, quão importante é, o treinamento, individual, para essas, para, para esses jogadores mais novos? É, é muito, é muito, mas, é, eu acho que, para os mais novos, é, é mais importante treinar, e, e fazer o que o treinador pede para fazer, que, o individual. Assim, não que eu treine o individual, é, mas, é, eu penso o jogo como mais coletivo. Sim. Perfeito. Não mais individual. Não, mas, o que eu falo é o seguinte, é que muitas vezes, né, e nessa experiência de assistir jogos de categoria de base, a gente vê, né, algumas situações de, ah, o cara tem 15 jogadas, 20 jogadas, uma jogada bagada situação, quer dizer, então, está tudo meio robotizado, e muitas vezes, tem uma jogada, e que o menino não sabe fazer aquele movimento, para quem é na jogada? né, né, e, e aí, é a minha grande crítica, como é que o jogador vai fazer alguma coisa, se ele não aprendeu? Sim, é, aí, eu acho que entra mais a questão de, de, você entender o, o jogo, que é, nem todos, nem no adulto, todos, sim, conseguimos entender muitas vezes, por, por onde que vai o jogo, é, e isso, e essa resolução de, individual, lógico que os treinos coletivos te dão, mas, aí, aquela questão que eu falei, você saber para que, e por que está fazendo, e, e, essa jogada, vou te dar ferramentas, para você, talvez sair do, desse, desse momento do jogo, talvez uma, uma linha de passe, que estão tiradas, sem entender, é, para onde você sair, e como resolver, eh, o treino individual, vai te dar. A informação está aí, né, hoje em dia, mais do que nunca, vocês penaram, né, a questão é como você usa, essa informação. É, não, mas acho que a informação está aí, entendeu, tipo, o conhecimento do jogo, visualmente, está aí, a gente está numa plataforma, que está disponível, muita gente falando sobre, acho que também é um lugar, que, que as pessoas podem adquirir, esse, esse, esse conhecimento, ou não, ou também, eu entendo que a quadra é importante, porque vocês são jogadores, mas às vezes o menino fala, tá, e aí como é que eu faço? Porque eu entendo, por exemplo, fazer a parte individual, que eu acho, que a gente vem repetindo, que vocês falam para mim, e que eu estou entendendo que é muito importante, que é você ficar sozinho arremessando, você treinar, às vezes você tem acesso a alguém, mas às vezes é uma bola, e você tem um sonho, às vezes é isso também, de ficar lá. Quantas vezes depois do treino, vocês ficam arremessando? Não, a maioria dos treinos, tem muito, eu sou particularmente, que eu muito não fico. Olha lá. Porque, eu acho que o, na minha opinião, serve para mim. Não, mas é ótimo, mas é ótimo isso. Eu acho que isso é mais do momento, da confiança do jogo. Por exemplo, não sei, eu, talvez se eu treino algumas bolas, que eu sei que posso fazer no jogo, mas não fico insistindo muito nisso. Nisso, me dá essa bola que eu, talvez, eu tento fazer. Nem sempre vai dar certo, mas, tem muitos jogadores, o Gui, o Gui é um cara que fica, talvez, 40 minutos a mais, treinando, todo dia. E eu admiro essa, essa capacidade que eles têm, para continuar treinando. Eu acho muito, ficar chutando, arremessando, acho necessário, sim, mas, em certos momentos da competição, eu acho mais legal, descansar, por exemplo, fazer fisioterapia, cuidar, cuidar do corpo. Mas tudo isso é treino. É treino? É treino também, sim. Saber quando descansar, também é um treino. Mas aí, já pegando esse gancho, rapidinho, o que que, você está falando aí, de como que você joga, trabalha, o que faz para você, o que é para você, um bom armador? Já que é bom. Agora é muito a mesma. porque assim, não precisa dar também, os seus segredos, mas assim, às vezes, o que que faz para você, um bom armador? Para mim, um bom armador, é, quem, quem consegue, se adiantar no tempo das jogadas, da defesa, de saber, de ter a leitura do jogo, isso que falei anteriormente, para onde que o jogo está indo, mais do que pontuar, mais do que, de que tudo isso, você botar seu time para jogar. eu acho, que para mim, um bom armador, tem que ser, conhecer principalmente, as características de cada jogador, é, que bola gosta mais um, que bola gosta mais outro, é, e tentar botar esse, esse jogador em, em confiança, porque, às vezes, é difícil, você ter quatro jogadores, no caso, no Flamengo, quatro jogadores que, é, o tempo inteiro, está querendo a bola, porque, porque é assim, né, lógico, calma, poxa, peraí, porque é assim, é, todos querem, querem a bola, todos, é, querem jogar, porque tem qualidade para jogar, porque tem um talento para fazer, e você ser, tem essa capacidade de, de administrar, é, o jogo, eu acho que, é isso, é isso que faz um, um bom armador, deixar todo mundo, medianamente contente, com o jogo. Entendendo, agora eu quero entender o seguinte, por que que a Argentina, tem essa, essa qualidade, esse histórico, de ter sempre, muitos, bons armadores. Eu acho, água que vocês bebem, eu acho que, por, por a gente não ser muito atlético, por a gente não ser muito, fisicamente, igual o Brasil, comparando, é, precisamos desenvolver muito mais, nossa questão mental do jogo. é, extinto sobrevivência. É, exatamente, eu acho que sim, exatamente isso, é, tentar sobreviver no, no jogo, com nossa capacidade mental. É, porque é impressionante, aqui no Brasil, você vê, é lógico, os nossos, os principais times, contato jogadores, formam um time, aí o time, precisa de um armador, como é que vai? Argentina. é. Vamos lá, e hoje, você, o Barali, eu acho que tem, o Figueiredo, Figueiredo, Copelo, Barali, Copelo e Mina, Figueiredo, São José, Ferreira, aqui no Paulistano. Isso. Constade, no Caxias, o resta, olha lá, tá tomando o baile, você falou três, ele já tomou, não sei. Não, eu não sei mesmo, eu perguntei porque eu não sei. É, o resta, em Fortaleza, Corvalan, em, 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 Faciza, em Faciza, isso, é, eu acho que só, depois tem laterais. Isso só de armadoras. Se fizer um jogo das estrelas, não pode fazer mais, porque não pode ser parado. vai ser armador de fora. Você vai falar, gente, não vai dar. Vai dar pra você, mas não vai dar pra você. Bom, eu acho que é isso também, né, de ter essa questão, e, assim, historicamente também, se pegar, até antes um pouco da geração dourada, né, que você tinha ali o Pepe Sanches, o Montecchia, você tinha um Lucas Vitoriano, que acabou não indo pra Olimpíada, né, e que muito cedo saiu da Argentina, foi pra, foi pra Espanha, também outro, hoje ele tá como técnico, né? Ele tá como técnico de instituto. E tá indo muito bem também, né, tá tendo um grande sucesso. Eles foram campeões agora da Sul-Americana. Da Sul-Americana, exatamente. Né, é, teve muita influência desses armadores em vocês também? Sim, é, o mais que eu assisti a si era o Marcelo Milanese. Marcelo Milanese, que veio antes dessa geração. É, antes dessa geração, que eu gostava muito de, de assistir ele como jogava e tudo mais. É, mas claro que, que tem, é, eu acho que a capacidade que eles, tanto o Pepe Sanches, da geração dourada, o Montecchia, que é, que era, talvez, qualidade diferente, né, de, de armação de jogo, é, influencia na nossa, no nosso desenvolvimento de, de, de jogo. É, e é aquela questão que eu falava, né, que pra nós, é, na Argentina, o, o nosso jogo talvez seja mais de 5 contra 5. Uhum. De, de tentar, é, vocês, tirar o que o, o time adversário está te propondo no, no, no scout, né? A gente sabe, a gente viveu aqui, a gente jogou contra você. É, então, tentar ter ferramenta pra, esse, esse, esse tipo de, de armadilha, né, que os times contra a gente, te propõe, de como sair de um, de um pique na bola, se tem uma dobra, é, de como tentar enxergar o jogo, pra ver quem, quem vai ficar livre com alguma rotação, e tudo mais. É, e eles, a capacidade deles, de, de criação de jogo, era, absurda. Sim, sim, muito, né, eu tive a oportunidade de, de jogar com o Pablo, Pablo Regione, que hoje é, tem técnico do Minnesota, é, e ele, e eu falava, mas Pablo, arremessa, cara, arremessa. Não, calma, tipo, o arremesso pra ele era sempre, não era a primeira opção. É. Né, ele queria colocar, exatamente isso, queria colocar, ele tinha uma leitura, desde os 20 anos, foi quando a gente jogou junto, a gente era bem novinho, é, e ele tinha essa característica de, não, peraí, depois eu vejo, e ele, mas tinha bola, quando ele foi jogar na Real Madrid, tem aquele, aquele jogo histórico contra a Málaga, que, o pessoal depois procura aí no, no YouTube. Não, não sei, fala pra mim. Aquilo que o Guarba Rosta mete a bola, daí vem o Pablo e mete a bola, e o, e o narrador fica louco, ele fala, diga que estou sonhando, diga que estou sonhando, é uma loucura, tipo, é um final de jogo, assim, realmente insano, e o Pablo metendo a bola do, no meio da quadra, eram umas coisas loucas, assim, né, e depois, claro, tanto que foi, foi muito tempo a seleção argentina. Falando em seleção argentina, é, viveu um momento agora, a seleção argentina viveu um momento que, do vice-campeonato mundial, acabou tipo, ficando de fora. É, você acha que esse é um momento de crise, ou é alguma coisa que aconteceu especificamente nesse momento? Não, eu acho que um, um momento normal, de, de transição de, de jogadores. Aham. É, no Mundial tinha o Luiz Escola, que era o, é a bandeira da, da seleção argentina, e agora, é, pode ser coincidência ou não, e ele não está, do agente já ficou de fora. E eu acho que isso vai demorar um pouco esse processo, pra conseguir, é, botar todo mundo de novo no, no mesmo lugar. E, e faz parte também, né, eu acho que, é, acaba sendo uma, uma realidade pra, pra nós, saber que, talvez, não estamos no nível que, que antigamente, estávamos acostumados, mesmo tendo, a maioria dos jogadores que foi pra Copa do Mundo de, 2019, agora, é, talvez, falta um pouco mais de, de processo de trabalho. Aham. Aham. Eu acho que isso, é, é isso, não, acho que todo mundo está com, com esse pensamento, até os, mesmo jogadores, falaram que, logicamente, dói e fica de fora, é, como a gente ficou, mas, que é parte do, do processo de, de, de achar novos jogadores. O público, que acompanha a basquete na Argentina, entende isso, ou são muito duros, em que relação a isso? Não, eu acho que o, o público, bota mais a culpa na, na diretoria da, da confederação. Eu acho que pra eles, pro público, o maior responsável são eles, é, questões de, mais política e tudo isso, que, que é deportiva. Eu acho que, que nesse caso, é, o apoio pra, pro time, pros jogadores, sempre, sempre está ali, é, mas, pra diretoria da, da confederação, a gente, a gente, os torcedores, que gostam de acompanhar o basquete, vão muito acima dele. É, queria fazer, é, normal, eu gosto da tranquilidade com o que ele fala, eles são muito mais, pragmáticos, em relação a, e acho que a gente tem que um pouco, pegar um pouco disso. porque a gente é muito emocionado, a gente é emocionado. E a gente começa a gritar com todo mundo, e todo mundo quer opinar, e na verdade é isso, calma gente, saiu escola, vai voltar, transição, eu acho que é meio que isso, assim, e aí eu queria, né, já que você falou de seleção, tem mais alguma pergunta de seleção? Não. Obrigada. Eu nem queria fazer a transição, porque a gente não fala, falamos, 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 perguntamos da vida, não sei o que, aí, Flamengo, já vamos perguntar do Flamengo, mas é assim, esse estilo de jogo que você falou aqui, é, como é pra você essa transição para o basquete brasileiro? Como que é essa, como foi essa mudança pra você? No começo foi um pouco difícil. Tá. até acostumar com o ritmo de jogo daqui e tudo mais, foi um pouco difícil, mas eu acho que nesse caso o Gustavo é um treinador que ele sabe bem como, a qualidade que cada jogador tem e como cada um pode ajudar no time, claro que ele é exigente com o que ele entende de basquete, como que ele gosta de que os seus times joguem, e ele tenta levar pra esse lado dele, mas que na época foi um pouco difícil porque aquilo que eu te falava, eu acostumado também, no time que eu jogava, jogava 35 minutos por jogo, não dava pra jogar o tempo inteiro na velocidade, na intensidade e na intensidade, né? Aqui eu no Flamengo eu jogo 20, 25 minutos no máximo e tem que ser 20, 25 minutos no máximo. Na intensidade máxima. Na intensidade máxima. Então eu acho que essa questão eu demorei um pouco pra entender, mas depois que eu entendi, eu acho que resultou um pouco mais fácil armar o time, me achar com o meu jogo. E fora de quadra, qual foi a maior dificuldade que você teve numa mudança saindo do seu país, né? E vindo jogar no Brasil. Dicas para quem vai jogar fora. Isso, exato. Não, eu acho que não teve muita coisa assim de acostumar-me com alguma coisa. Até porque quando eu cheguei, o time me acolheu muito bem, tudo que eu precisava, eles estavam ali disponíveis. E a gente com minha mulher sempre tentamos resolver nossas coisas sozinho, né? Sem depender de ninguém mesmo estando fora do nosso país. A gente ia no mercado no começo e talvez queria comprar uma carne que a gente já estava acostumado lá, só que o nome era diferente. Aí pesquisava na internet qualquer... Ah, maravilhoso. E aí a gente se virava. Tá certo, é ótimo ele falar isso, porque essa é a realidade mesmo. A galera acha que é tipo, ah, uma coisa muito... Não, não, às vezes é a carne que eu quero e eu não tenho acesso, eu não sei o nome, às vezes não tem. Porque depende do país que você... Brasil, Argentina ainda está ali, mas se você vai para um outro país que eu vou fazer diferente, é bom ter a família também. A Ucrânia. É, Guilherme, aí você exagerou. Não, eu vivi, né? É assim, eu vivi. E em questão de idioma, da língua, eu estava praticamente o dia inteiro escutando português e eu acho que se tanto escutar vai se acostumar também. Talvez a pronúncia das coisas que são um pouco mais diferentes para nós, mas eu lembro que eu tentava passar a frase em português para o espanhol. Quando tinha algumas palavras que eram iguais. Aí, não sei, dá um jeito, tenta dar um jeito. Aí, tenta, tentar, dar um jeito, resolver de alguma maneira. Sim, boa! Então, eu tentava sempre transcribir essas coisas e passar para o espanhol. Ali que eu fui aprendendo a falar português. E como foi, como é para você jogar pelo Flamengo, assim, a pressão que existe? É grande. É, não deve ser. Não, é grande, mas que eu acho que isso tem que levar para o lado positivo. Claro. E não para o lado negativo. Você fica mais preocupado com essa pressão de ter que ganhar todos os jogos, de ter que, se ganhou por 10, tinha que ganhar de 15. Por 20, é? Maravilha. Eu acho que isso faz parte da nossa vida. E que faz parte de você estar preparado mentalmente para a responsabilidade maior. Claro, claro. Que, na época, era o que eu buscava quando eu vim aqui para o Flamengo. A responsabilidade maior. Novos desafios. Claro. Sair de uma zona de conforto que eu estava na Argentina, que eu jogava mal ou bem. Jogava. Estava lá. Estava lá. Sair de ali para ser resistido, para compor um time de 10 jogadores que, se você está mal, vai ficar de fora. E isso faz com que todo dia a exigência seja maior. Claro. De você estar preparado para o treino e mentalmente preparado mais do que nada. E o Flamengo exigência é isso. Todo dia você tem que estar preparado lá para render e render da melhor maneira. E na temporada passada você jogou no Boca Juniors. Imagino que seja uma pressão muito parecida. Sim. Mas ali também, você volta a jogar num estilo mais como anteriormente, jogando mais minutos ou também dividindo esses minutos? Sim. Eu voltei para lá por essa questão de que eu achava que aqui no Flamengo já tinha fechado meu ciclo ali de 4, 5 anos que foram e que eu não estava mentalmente preparado para continuar. Aí eu novamente pensei em... Nosso pensamento foi em buscar novos desafios e apareceu o Boca. E aí eu voltei um pouco ao que era anteriormente, de 30 minutos para cima. Eu dividi a armação com um jogador da categoria de base de lá, que agora tem 20 anos, que é novo. E aí também eu estava procurando isso. Eu estava procurando jogar bastante tempo, porque eu voltava de uma leção de cruçado, de ligamento cruçado. E eu queria me encontrar novamente com o meu basquete. Então eu buscava esses 30 minutos de jogo. E o Boca era o que eu me oferecia. Além de ser o Boca, que é para a Argentina... Não, para a gente também. Então eu acho que tudo fechava para eu voltar para lá e eu me encontrar novamente, mentalmente, principal, e fisicamente depois. Cuidado da carreira. É isso, gente. O jogador tem que ter também atenção, né? Porque às vezes a gente fica mesmo nessa zona de conforto e acha, ah, não, está bom aqui. Só que daí a gente vai ficando para trás. É, mas é isso que a gente fala sobre construir a carreira, que é a questão do individual. O individual também não é só ficar chutando bola no final do treino. É construir o que eu preciso nesse momento para melhorar. Esse time, o Flamengo é, mas o meu ciclo já terminou, eu preciso de outra coisa para mim. Foi atrás, voltou agora. Entendeu? Eu acho importante a gente também falar. Mas a gente contar histórias, as pessoas não têm noção da dimensão do todo, né? E até era legal você trazer isso, porque assim, esse tipo de situação, ah, de planejar a carreira, com quem você acaba conversando? Com o seu agente, com a sua esposa, com, sei lá, irmão, com amigos mesmo, com o colega de trabalho, com quem você conversa bastante sobre isso? Eu converso muito com o meu agente, minha esposa também, e a gente acaba tomando mais de som a ele juntos, né? Na época, quando a gente resolveu sair do Flamengo, não era nem questão de dinheiro e tudo mais, era uma questão mais de mental, sabe? Quando a gente, nós, por exemplo, que ficamos quatro anos no Flamengo, com uma pandemia, com... Eu me machuquei do joelho, aí fiz toda a recuperação aqui no Brasil, muito tempo sem ver família, sem ver amigos. Acaba meio que influenciando no jogo, muitas vezes no jogo, nos treinos, no dia a dia. E eu acho que a gente precisava disso, de voltar um ano para a nossa cultura, para a nossa família, para os nossos amigos na Argentina, e depois tomar uma decisão de voltar ou não para aqui, para o Brasil, que acabamos voltando, mas com outro pensamento e com outra energia para encarar novamente uma etapa aqui no Flamengo. Bom, Guilherme... Energia renovada. É isso, a última pergunta? A última pergunta, a última pergunta. Como é que você vê o futuro do basquete, tanto brasileiro quanto argentino? Visto que você já está aqui há bastante tempo, acho que você já tem uma noção boa. Como é que você está vendo, assim, até mesmo a chegada de novos jogadores, bom, ruim, mais ou menos, acho que precisa melhorar, no geral? Cara, eu acho que o Brasil, e eu acho que a Argentina também, agora tem muito potencial nas categorias de base, tanto é que estão ali finais de sul-americano, de categorias de base, estão Argentina, Brasil, normalmente, né? E tem muito potencial, acho que os argentinos procuram muito mais sair para a Europa, para continuar se desenvolvendo, e o brasileiro talvez fica um pouco mais aqui, porque eu acho que aqui tem estruturas, tem clubes de bom desenvolvimento. O Pinheiros, o Paulistano, mesmo clubes que talvez não tenha times na liga, tem um bom desenvolvimento de jogadores. E eu acho que o Brasil tem potencial, falando do time adulto do Brasil, agora tem muito potencial, tem jogadores novos, que eu até falei isso com o Gustavo, quando ele voltou da Copa do Mundo, que é uma coisa que eu achei muito legal, que eles pegaram a responsabilidade de ser donos do time. O Iago, o Bruno Caboclo, o Jorginho, eu acho que são caras que pegaram essa responsabilidade e eu acho que o pensamento deles é agora é a nossa vez, e nós podemos mostrar que temos potencial para colocar o Brasil um pouco mais acima do que o Brasil está, porque eu acho que o Brasil tem potencial físico e tem potencial de basquete para estar mais para cima do que o Brasil está. O Iago, ele foi seu companheiro aqui no Flamengo. Dá um orgulho ver onde ele está lá agora. Muito, muito. Não só porque ele foi nosso companheiro, se não porque eu acho que é a cabeça que ele tem. Sim. De que nada... Provavelmente muitas pessoas falaram para ele que nunca ia ser jogador. Sim. Então ele está se demonstrando, eu acho que principalmente para ele, e para o resto que ele ainda tem muito potencial. De alto nível. De alto nível. Também acho. Muito. Muito. Bom, é isso. Guilherme, mais alguma pergunta? Não, a gente tem que enviar ele lá para o treino, porque se não o homem não sabia matar nós, então não vamos deixar isso acontecer. Só agradecer, obrigado pela sua presença, pelas suas histórias e conhecimentos. Muito boa sorte no campeonato. É, é isso aí. Obrigado. Tem muito torcedor do Flamengo escutando a gente aqui. Eu sempre tenho, sempre tenho. Muito provavelmente já vão estar comentando, porque como você fala, né, tipo, é ganha. Na ganha tem ganho de 10. Ou você perde, perdeu o jogo no pau. O time está todo cansado. O ultimato tinha que ter ganho, mas a gente sabe como é que é. Tudo bem. Boa sorte. É isso? É isso. Obrigado mais uma vez por compartilhar exatamente isso, por trazer essas experiências e esse conhecimento. para a gente é super importante passar para quem está assistindo a gente aí toda essa sua história. E aproveita que ele está jogando ao vivasso no NBB, porque às vezes a pessoa vê que ele não está jogando. Então assim, dá uma olhada, porque está passando em vários lugares o NBB. Ah, passa. Vai lá no site do NBB. Passa o NBB. Hoje vai passar. É amanhã? É amanhã que você joga? Não. É amanhã. Mas calma. Mas é amanhã que a gente não fala. Vai transmitir o jogo? É só essa era a minha pergunta. Não sabemos. Ou seja, a informação... É isso aí. Ele tem que querer entrevistar e não querer dar essa informação, tá bom? Porque vai lá ver ele jogar, entendeu? Como se o Flamengo precisasse, né? Não. Precisa sim. Precisa sim. Vai lá. Obrigado. Obrigado a vocês. Agradecimentos. Sim. Siga as suas redes sociais. Desculpa. Siga as suas redes sociais. Aqui o canal Choc. Como eu já falei, tem muito contando da hora. Vai lá na playlist. Tem muita gente do basquete falando, contando as histórias. Se fosse você, eu escutava. Se eu fosse adolescente e jogadora de basquete, eu ia querer escutar isso aqui. Então, tipo, faça esse favor a você mesmo. Obrigada. Siga as redes sociais, a Lives Esporte também, que é a nossa produtora maravilhosa. Sem eles, nada disso estaria acontecendo. Segue lá. Tem muita parada da hora. E a KTO, que é a nossa parceiraça. KTO.com. Tá aí o QR Code na tela novamente. Coloca a sua câmera aí. Vai lá. Faz o seu cadastro. No seu primeiro depósito, coloca o código GIOVA. Pra ganhar um bônus de 20%. E vai lá brincando. Com responsabilidade, gente. É só pra colocar... Pra dar uma pimentinha no seu dia de assistir esporte. Pra dar um tempero. Tompero. Um tompero. Tá bom. Então tá bom. É isso. Ai! Tem mais alguma coisa? Não. Só de novo, um grande abraço aqui ao Franco Balbi, ao Flamengo, que também nos permitiu aqui. Gustavo, Diego, todos eles. Falamos com eles aí. Sempre muito gentis com a gente de separar um tempinho no meio de uma viagem aqui pra São Paulo. Obrigado a vocês pelo convite. Ai! É isso, gente. Quinta-feira tem mais. Até semana que vem. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti